Fala galera, iniciando mais uma obra hoje, vou mostrar pra vocês aqui o que é que a gente vai estar fazendo Primeiramente esse portão aqui, a gente vai fazer o laqueamento dele, tá vendo isso aqui? Isso aqui é falta de fundo sulfatizante, um produto que dá antes, quando não dá o que acontece E a gente vai fazer todo o laqueamento desse portão Olha, esse telhado aqui a gente vai pistolar ele novamente na cor cerâmica E todo esse muro a gente vai fazer, ele vai lavar e vai aplicar a textura de rolo Essa parte aqui também, pistolar, enfim, vai fazer toda a pintura em geral Porta de verniz, a parte interna agora, as paredes nunca levam massa A gente vai fazer a aplicação da massa, remover essa textura ali, aplicar massa O forro novo a gente vai selar, a gente já começou a fazer a retirada das tomadas Pra fazer todo o isolamento, ao forro novo também Pra depois fazer a aplicação da massa Vou mostrar essa obra toda prontinha pra vocês O forro aqui também, isso aí Bom, para mim, é o índimo vai dar a moção ali Obrigado.